Há tempos em nossa vida que contam de forma diferente. Há semanas que duraram anos, como há anos que não contaram um dia. Há paixões que foram eternas, como há amigos que passaram célires. Apesar do calendário nos mostrar que ficaram por anos em nossas agendas. Há amores não realizados que deixaram olhares de meses. E beijos não dados que até hoje esperam desfecho. Há trabalhos que nos tomaram décadas de nosso tempo. Mas que nossa memória insiste em contá-los como semanas. E há casamentos que ao olhar para trás mal preenchem os feriados da folhinha. Há tristezas que nos paralisaram por meses. Mas que hoje, passados os dias difíceis, mal guardamos lembrança de horas. Há eventos que marcaram e que duram para sempre. O nascimento do filho. A morte da avó. A viagem inesquecível. O êxtase do sonho realizado. Estes tem a duração que nos ensina o significado da palavra eternidade. Já viajei para a mesma cidade uma centena de vezes. E na maioria das vezes o tempo transcorrido foi o mesmo. Mas conforme o meu espírito, houve viagem que não teve fim até hoje. Com um apercurso que nem me lembro de ter feito. Tão feliz estava eu na ocasião. O relógio do coração, hoje descubro, bate noutra a frequência daquele que carrega no pulso. Marca um tempo diferente de emoções que perduram e que mostram o verdadeiro tempo da gente. Por esse relógio, velhice é coisa de quem não conseguiu esticar o tempo que temos no mundo. É olhar as rugas e não perceber a maturidade. Pensar antes naquilo que não foi feito, ao invés de se alegrar e sorrir com as lembranças do que viveu. Pense nisso e consulte sempre o relógio do coração. Ele lhe mostrará o verdadeiro tempo do mundo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu a amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.